Gente, pelo amor de Deus, acho que já é o quarto, quinto vídeo que eu gravo exatamente com essa blusa Eu me recuso a pegar uma blusa, gravar e botar pra lavar, entendeu? Não, a blusa ainda tá limpa, eu não suei, entendeu? Eu não suei Então eu vou usando aí pra gravar Sim, cara, é exatamente isso que você liou na descrição do vídeo Eu vou mudar de curso, eu não estou me sentindo bem ali naquela universidade Eu vou mudar de curso, eu não tô nem aí Quantas vezes você já ouviu alguém ou algum amigo, algum parente falando isso? Eu já fui essa pessoa que falou Eu não quero mais fazer esse curso aqui Agora eu quero fazer outro curso, agora eu quero fazer história Quantas vezes você também já esbarrou no questionamento Assim, irmão, o que eu vou fazer? Que curso? Eu não sei nada, eu não gosto de estudar nada E o que eu quero estudar não me dá dinheiro O que eu faço? Eu não sei qual universidade eu quero estudar Se eu quero estudar na UERJ, se eu quero estudar na UFRJ Ou se eu quero estudar em outro estado Eu simplesmente não sei Todo mundo passa por esses questionamentos, entendeu? Outras pessoas vão passar com mais tranquilidade Só que outras não Isso vai virar uma bola de neve Vai dar ansiedade, angústia e tudo mais Então hoje eu queria bater um papo aqui com você A respeito disso, entendeu? Se você quiser ficar aí nesse vídeo Eu super vou gostar da sua companhia, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa importante que deve ser dita Então eu acho válido a gente conversar sobre isso Beleza? Se você tá passando por esse dilema, cara É mega normal Todo mundo já se deparou com isso Tipo, cara, eu não quero mais esse curso Se esse curso não é pra mim Ah, eu quero um curso que me dê dinheiro E essa questão também de não saber o que fazer Qual profissão Se quer entrar na universidade ou não Nem todo mundo quer ir pra universidade, tá? Então se seu filho ou alguém próximo já manifestou essa vontade de não ir Não força A universidade ali é um ambiente muito maneiro Mas também é muito cansativo Então você jogar alguém que não quer estar naquele meio E mais suicídio Entendeu? Vai atrapalhar aquela pessoa E é aquela coisa, né? Hoje em dia A faculdade não é tudo Então deixa a pessoa livre Ah, eu quero fazer tal coisa Mas eu sei que tal coisa não vai me dar dinheiro Eu quero fazer esse curso aqui Sei lá, eu amo geografia Eu queria ser professora de geografia Mas, pô, geografia Ser professora hoje em dia não vai me dar dinheiro Mas se eu fizer tal curso Sei lá, medicina Vai me dar dinheiro Entendeu? Só que, gente A gente tem que parar E se perguntar Eu vou ser feliz fazendo geografia? Eu vou ser feliz, sei lá Fazendo algum curso que me dê dinheiro futuramente? É aquela coisa que eu sempre digo pra alguém que tá ali confuso Entre ir ou não pra universidade Ou fazer tal curso Estudar o que você ama O que você gosta Já é complicado Você vai chorar Você vai querer desistir Quem dirá uma coisa que você não gosta? Só por causa de dinheiro Dinheiro não é tudo Sua trajetória acadêmica, sabe? E é muito importante Então você não pode pautá-la somente no dinheiro Pode pautá-la no dinheiro E também na sua felicidade Óbvio que, às vezes, o curso que você quer Vai ser maneiro pra você fazer E vai te dar dinheiro também Irmão, se você encontrou isso, ó Show de bola Mas, na maioria das vezes, é aquela coisa Ou é dinheiro Ou é a felicidade Essa questão aí de saber o curso que você quer Basicamente, eu sigo a mesma linha de raciocínio Cara, o que você gosta de fazer? Eu gosto muito de, sei lá, de dançar Mas eu queria Eu não sei se eu vou conseguir ganhar minha vida dançando Ou através da música, sabe? Mas, sei lá, eu gosto muito de estudar isso E eu não me vejo fazendo outra coisa Irmão, vai estudar música Tem graduações em música Tem graduação ali em dança Vá! Mesmo que isso não vai te dar dinheiro um dia Vá! Não adianta a gente ficar falando Ah, não vai me dar dinheiro Não vai me dar dinheiro Irmão, a vida é muito doida Vai que você ganhe uma proposta de emprego Com a música, com a dança Pra viajar o mundo Vai! A gente não sabe O que não pode acontecer é a gente ficar se travando No presente Achando que não vai dar nada certo no futuro Se você estudar alguma coisa ou não Siga o teu coração Vá atrás do seu conhecimento, tá ligado? Isso aí ninguém vai tirar de você Siga o teu coração Mas use também a razão E sem medo, cara Sem medo Você não tá sozinha aí Se você tá passando por esses dilemas Se você não tá bem Estudando tal coisa Para, para, para Estude o que realmente te faz bem Que te traz prazer Entendeu? Para com isso A gente tem que buscar ali Eu acho que em primeiro lugar Pelo menos pra mim É a felicidade A realização E com a felicidade A realização A gente corre atrás do dinheiro Ou o dinheiro e a realização Podem andar juntos Mas a gente não pode só correr de um lado Entendeu? Também não pode correr somente do outro A gente também tem que buscar estratégias Pra unir o dinheiro Com a nossa felicidade Eu acho que é isso, gente Eu acho que é isso Eu não vou me delongar muito Entendeu? Porque é um papo assim Que acho que demoraria horas Aqui falando Porque eu tenho várias experiências com isso E às vezes no final das contas Só a gente mesmo pode Nos entender E nos resolver Escute a voz do seu coração Põe as coisas na balança Se isso vai te fazer bem E é isso que você quer Dane-se o resto Dane-se o mundo Vá estudar o que você gosta Tá bom? E é isso, gente Foi mais um bate-papo aí Entendeu? Mais um bate-papo descontraído Sem roteiro Sem nada Se você foi essa pessoa Que parou pra me escutar E tá passando por isso Vai dar tudo certo E você vai conseguir Entendeu? Você vai conseguir Entrar no curso que você quer Na universidade que você quer E você vai entrar E você vai sair formada Beleza? É isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você quiser compartilhar esse vídeo Pra uma pessoa que você conhece Que também tá enfrentando esses dilemas Vai me ajudar E vai ajudar a pessoa também Beleza? Vai ser uma via de mão dupla Todo mundo se ajudando E me siga aí nas redes sociais, tá? Principalmente no Instagram A gente tem conteúdo novo Toda segunda e quarta Me siga também Lá no nosso blog E no TikTok A gente tem conteúdo novo Todo sábado Beleza? E é isso, gente Obrigada por assistir Até aqui, tá? E é isso Valeu E é isso